Bom dia, grande família do nosso canal. Nós vamos levar a raçãozinha ali para os gatinhos da rua. Né, Alessandro? É. Dar os bichinhos ali, os nossos amiguinhos. E é isso, gente. Vamos lá. É pertinho, meu irmão, hein, gente? Daqui a pouco a gente vai chegando, é logo na outra rua. Né, Alessandro? É. É bem pertinho. Gente, então, aí aqui, né, como vocês sabem, a gente está morando provisoriamente aqui. Só a gente aqui morando aqui, né, até a gente arrumar alguma coisa pra gente aqui em Cabo frio, tá? O tempo está meio nubrado, parece que vai chover, tem umas nuvens escuras ali. Olha a torre que eu falo pra vocês, ó. Olha a nuvens escuras ali, gente. Tá vendo? Parece que vai chover. Vamos lá. 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 Um carro de reciclado passando aqui no bairro. Tá vendo, gente? Ali, ó. Entrada do condomínio, né? Mas aqui, como eu falei pra vocês, tudo isso aqui é um condomínio. Só que se tornou aberto. É isso, é um condomínio com vários nomes, tá vendo? Ali tem outro nome. No caso é o Framboarte ali, ó. Continua o Framboarte, tá vendo? Naquele azul ali, Framboarte. Só que aqui, ó. Outra entrada, ó. Framboarte, tá vendo? Colina dos Framboartes. Enfim, é tudo Framboarte, colina, condomínio, não sei o quê. Seria tudo um condomínio só. Tá vendo aquele lugar lindo aqui, ó? Tem os animais ali, ó. Eu já gravei aqui pra vocês. Eles estão aqui na frente. E é isso. Eles estão aqui, ó. É que eu não sei quanto tempo tem de vídeo já. Tá ventando um pouquinho. Que vai na frente não, meu filho. Eles estão querendo ir lá comprar um... Então vai, eles estão aqui. Sandra, eu vou ali dar comida dos cachorros. Os cachorros gato. Você não espera aqui na frente, né? Eu não. Se eu não estiver aqui, eu tô lá em casa, no portão. Tá. Tá? Bom, então eu vou ficar aqui, ó, no gramado aqui, ó, gravando. Tá? Tá. Não demora, não. Vai por aqui que é mais perto, ó. Bom dia. Bom dia. Então, gente, vou... Alessandro vai ali, ó. Alessandro vai na padaria. Na outra rua. Lá na outra rua. Tá vendo? Eu vou... Eu vou dar comida aos gatinhos aqui nessa rua. Eu já gravei uma vez aqui. Vocês já viram. Tá levando a açãozinha pra eles. Gente, eu vou dar uma finalizada no vídeo. Depois eu te sigo com o vídeo de novo, tá? Aí, gente. Acabei de dar comidinha pros gatinhos. Comida e água. Tá vendo aqui? Eles estão aqui, ó. Tá vendo lá? Ó, comidinha e água pra eles. Tá vendo? Botei água. Botei comidinha. Agora eu vou ali pra esquina esperar Alessandro. A professora foi buscar o pão. Tá? Ó. Gente, estão vendendo essa casa. Tá vendo? Ó, aceita a caixa econômica. Tá vendo aqui o telefone. Ó. Ela tá no estilo de como era o condomínio, tá? Estão vendendo uma outra aqui em cima também, ó. Aqui são várias casas. Tem várias casas vendendo. Não é só nessa rua aqui, não. Eu tô mostrando essa rua aqui porque eu vim aqui trazer comida pros gatinhos. Entendeu? Mas tem outra. Se vocês quiserem, eu gravo outras. É... Tem uma casa mais bonita do que a outra. O lugar é super tranquilo. Tá vendo aqui, ó. Ó. Tá vendo? A casa ainda tá no estilo de como era o condomínio. Tá vendo? Ó, toda gramadinha. Vocês podem ver, tá? É bem o carro ali, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem um número de telefone. E tem a... E tem a imobiliária, né? Ó, quem quiser, ó. Quem tiver interesse. Tá? Aí eu vou subindo. Aqui, ó. Uma ladeirinha que vocês veem aqui as ruas aqui da casa. Né? Tá vendo? É bairro familiar, como vocês podem ver. É nessa área que nós aqui, que eu digo aqui do condomínio, assim, não tem comércio, gente. Assim, sabe? O comércio, por exemplo, vocês viram a eleição descendo ali? Ali na rua de lá tem vários comércios, né? E aqui embaixo, atrás de mim, né? Vou apontar. Depois daquelas árvores lá, tem a rua principal também, que é o bairro, tá, gente? É... Pra baixo é o Jardim Feró. Pra cima é o... Caixara. Que é nessa direção aqui. Tem muito comércio, muito supermercado, muitas coisas, entendeu? Né? O menino ali no cavalo. Né? Bom, a Alessandra foi naquela rua ali, ó. Aí, na outra esquina tem vários comércios também, tá? Mas aqui, como era uma área de condomínios, é tudo, assim, realmente tudo residencial. Né? Super tranquilo. Né? A torre que eu falo pra vocês, ó. Que fica na direção da nossa casa, que fica ali naquela rua ali, né? Nessa direção. E eu vou dar uma travada no vídeo, que a Alessandra vem aí. Aí vem a menina ali com o cavalo também, ó. Tá vendo? Aqui o pessoal joga uns entulhos, uns lixos aqui nessa esquina aqui, que o carro depois vem pegar. Tá? Ele é brabo? Não? Gravando ele, tá? No cavalo. Vou esperar a Alessandra. Vou ali pra esquina esperar a Alessandra. Eu podia ir aqui na, no gramado aqui, ó. Olha os passarinhos, ó. É isso. Vou dar uma travada no vídeo. Tá vendo a velha Alessandra ali. Eu já ia encontrar com ele e vem ele. Olha os passarinhos cantando. E, tá com nuvem pra chuva, mas, ó, já tá saindo um mormarçozinho do sol, embora esteja ventando. Eu já tô me escondendo da chuva, da chuva do sol. Olha que a Alessandra aqui. E aí, Alessandra? E aí, show? Ah, Alessandra foi comprar pão, não. Alessandra foi comprar um refri. Achei que a Alessandra ia comprar pão. E aí, o cavalo fazendo isso? É? É. Então, gente, aí. Tá vendo, gente? Levei a comida pros gatinhos aqui. Aqui, ó. Olha o gramado, gente. Que lindo. Tá vendo? Lindo, né? A menina veio trazer o cavalo pra cá, ó. Pra pastar. Né, Alessandra? Ela é aquele outro menino que veio na frente. Olha lá. Vou mostrar pra vocês. Trazer aqui pra pastar. A menina veio andando, puxando ele. O garoto veio montado. O garoto tá lá do outro lado, ó. Me espera, Alessandra. Agora você fica andando depressa. Cadê você? Não, tô ativando na câmera. Tá. 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 É isso, meus queridos. residencial, né? Mas ali no centro, né? Tem os prédios, tem os comércios todos, enfim, que vocês conhecem bem, que a gente já gravou muitas vezes ali no centro de Cabo Frio, na Praia do Forte, no Caiçara, no Braga, na Praia das Dunas, na Praia do Foguete, né, Alessandra. Então, vamos finalizar o vídeo aqui. Segue a gente, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti